E aí galera, beleza? Eu voltei aqui e eu, sei lá, consegui ficar quarentena hoje E quando a gente fica em casa sem fazer nada, a gente percebe coisas que são feias Ou coisas que você podia deixar pra depois, mas quando você tá em casa sem fazer nada Você começa a perceber mais nitamente esses defeitos E é isso aqui, cara! Olha o tamanho dessa caixa Eu acho que é a maior caixa que eu já recebi de alguma coisa na internet Como vocês estão vendo aí, é um case do meu gabinete que eu comprei Que é trocando, gabinete, né? O nome do vídeo aqui O meu gabinete ele é bem velho Ele na verdade ele não era meu, ele era usado Ele era de um primo meu Que tinha um computador há muitos anos atrás O computador era usado já e quando quebrou Aí eu na época eu tava montando meu computador Eu queria economizar o máximo de dinheiro que eu podia E eu pedi a ele, o gabinete, ele me deu E eu só peguei o gabinete, o gabinete ré e velho E só pintei Dei uma pintadinha ré Nada demais E o gabinete ficou parecido com o gabinete do Palmeiras Nada a ver o que eu queria E eu acabei comprando um gabinete Até que sim, depois de quantos anos? Três anos? Quanto e quantos anos? É? Não deu Acho que três anos E eu comprei um gabinete Um gabinete da BOOM Que isso, tá aqui o gabinete, velho Um gabinete da BOOM Um gabinete da BOOM A Andres eu mostrei as coisas da caixa O principal motivo que eu comprei esse gabinete Nesses dias É porque eu troquei minha placa-mãe Faz um tempinho já, uns dois meses Eu acho Eu troquei minha placa-mãe E no momento que eu troquei minha placa-mãe O gabinete, ele não consegue mais As entradas que tem de áudio, de microfone A P2 do gabinete Ela parou de funcionar nesse gabinete novo Não consegui fazer isso funcionar Essa é a minha placa-mãe Aí eu peguei Pra mim usar o som de ouvido do meu gabinete Eu tô usando um adaptador USB Uma placa de óleo USB E é muito ruim, cara Eu acho que eu desconectando Porque a USB do computador é velha 2.0 E é ruim Eu acho que nem 10.0 É 1.0 E é ruim Fiquei desconectando direto E é uma coisa horrível E os problemas acabaram Cara Até que sim, o gabinete Era pra ter comprado isso aqui junto com o computador, né Porque eu não queria comprar Quando o Moteu comprou E eu fiquei adiando isso aqui Há 3 anos adiando Era pra ter comprado isso aqui junto com as peças Caralho E ele é branco Cara É um minuto Eu tinha pedindo dinheiro Com o computador Ia ser todo brancão Bonitão Com o ledzão brancão Eu acho bonito o branco E ele tá de cabeça pra baixo Aqui, ó E ele é pequeno Porque eu gosto de cabinete pequeno Esse cara Aqui, ó Vou levar o plásticozão Levanta ele pra ver melhor Olha aqui a frente dele Levanta ele pra ver melhor Porque senão eu vou ter que Ih, é bonito, né É bonitão Olha aqui, ó Ele até que enfim vai ter uma tampa E esse gabinete aqui veio com Um kit De fãs Aqui, ó Era pra vir três Ah, veio três aqui É o computador que pisca Três fãs Vai ter RGB O meu, eu tenho um RGB Um fã desse Mas o meu é azul Ele não é RGB Não muda as cores Esse aqui, pelo que eu vi Ele também não muda Ele é da cor azul Ele é eternamente azul Tá aqui, é azul mesmo E eu vou montar o computador Quando tiver na bancada pra montar A gente volta aqui Voltamos aqui só pra filmar o tempo Olha ali como tá Um dilúvio vai acontecer A Andresa filma aqui com Olha aqui o gabinete Esse é o gabinete atual Tá meio escuro aqui Porque não tem onde gravar, né Esse aqui Não sou youtuber profissional Aqui, ó Olha o estado Como eu disse Tem um buracão aqui Que era onde ficava Como se chama A gravadora, né Esse painel aqui Não tá funcionando Só USB Isso aqui não funciona E isso aqui também Não tá funcionando Como eu falei pra vocês Esse botão aqui Desliga e desliga Ele vem com uma dada Emperrada E quando a gente aperta Ele tem que fazer assim, ó Dar aquela cariciada Pra ele voltar E ele não reseta O botão aqui Não tá aparecendo mesmo Então vamos tirar a tampa aqui E a própria cidade Ah, tem que Desamassar esse aqui Tem que mostrar o gabinete todo Pra ver a mudança Real Ó O gabinete por dentro Tudo desorganizado Por quê? Por um simples motivo Do outro lado Onde a galera Geralmente esconde os cabos, né Ó Tô tirando a tampa aqui de trás Ó Essa tampa Tem um paracinho aqui embaixo Não sei se tá pegando mal direito Eu vou tentar Eu vou tentar falar Mais normal Assim que Ó Essa tampa aqui Não tem uma bundinha Não tem nada aqui Pra guardar os cabos Aí eu não consigo guardar os cabos aqui Porque Fica estufada a tampa Ele não dá O gabinete A fonte aqui Fica em cima É um gabinete bem antigão Né Como vocês podem ver Então eu vou tirar Todas as peças aqui Colocar na bancada aqui E aí a gente volta Olha Só vou mostrar Isso aqui pra vocês Ó Esse aqui é o adaptador USB Que eu falei Que eu uso Pra usar o fone Aí Olha isso aqui Como é gigante Aí ele fica aqui Ó Ele fica aqui Ó No monitor Aí ó Como é que fica Ó Isso aqui Cara Ela é muito difícil Não é que não é que não é Mas com tudo o que faz Isso aqui é desconecta É só queria mostrar Que eu lembrei Ela não tava desmontando Então vamos pro time lapse Vai Tá aqui ó O gabinete todo cagado Tá aqui Tá todo cagado Mas ele tá limpinho O bichinho por dentro É Tá limpinho Ficou sempre limpo ele Então eu vou mostrar agora As peças que eu tenho Do meu computador Pra você que nunca viu É o tempo que eu dou Uma limpadinha Que eu vou falando Aqui é minha placa mãe nova Que é a B Cadê o nome dela Tá aqui né B450M Game É uma placa nova Eu comprei ela Fazendo dois meses E Os meus dois SSD Que eu tenho Que são bem pequenos É uma de 120GB E uma de 240GB Só tenho isso aqui De armazenamento Não tenho mais nada Não tem nem um HD Eu tenho Três memórias RAM Duas iguais Da Moshin Que é essas bem simples Que foi quando eu comprei O computador Eu acho que a velocidade Ela é só de 244Hz E ela é de 4GB Eu tenho duas iguais De 4GB E tem essa da Team Group Que foi a última Que foi a última Que eu comprei Que ela é de 8GB Também em 2400MHz A velocidade A minha placa de vídeo guerreira A minha GT GTX 150 Eu acho 1050 Agora vamos colocar tudo No gabinete novo E ser feliz né Vou mostrar On Time Lapse Quando as lights Are out My heart Is your home Quando as stars Are crashing Your heart Is my home And it goes on And on And on Love goes on And on And on Oh yeah Oh my darling Would you Take me away Take me away And it goes on And on And on That's a And on And on And on I don't want No way Now Oh my American Game Oh My American Game Oh American Game Yeah Oh Yeah Oh 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 Oh, 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 oh When the lights are out, my heart is your home When the stars are crashing, your heart is my home And it goes on and on and on Love goes on and on and on Oh, yeah, oh, my darling Would you take me away? Take me away And it goes on and on and on Love goes on and on and on And I don't wanna wait now You're my American James Oh, 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 my American James É a hora da verdade É a hora da verdade Saber se eu liguei Todos os negocinhos Na placa Na placa mãe Vou ligar aqui o filtro Saber agora Caralho que bonito Eu não esperava por isso Caralho que bonito E dentro do azul Aquele cooler que deu problema Deu certo E deu certo Não, ele é todo azul Esse aqui é do gabinete Tira o flash Para ver esse aqui melhor É porque não dá para ver direito ainda No vídeo Mas é muito legal Tem um botão aqui Desliga e desliga Olha, muda a cor Eu aperto Que legal Muito top Esse gabinete Bota o botão para escalar Assim é legal Assim, ó Boate Boate azul Agora O mais importante Para mim Vamos testar as USBs Deixa eu ligar a luz Vamos testar as USBs Com um pendrivezinho Cadê um pendrive? Testar as USBs São duas aqui Funcionou Funcionou Essa aqui Agora a outra Funcionou também Fone Deixa eu tirar agora Esse pendrive Aqui o fone de ouvido Até que fim Eu acho que demorou muito tempo Uma meia hora Não Quarenta minutos Deu certo Mostra aqui O problema Um instante Uma coisa nada a ver Que se você estiver com esse problema Que nem eu O problema que não estava saindo áudio É que o gerenciador de áudio Do Realtec Não estava aparecendo De instalado Eu instalava Mas não aparecia E se fundia aqui De jeito nenhum Aí eu instalei o drive Umas duas vezes Mas não aparecia De jeito nenhum Canto Nem no gerenciador De Penal de controle De jeito nenhum Canto aparecia Aí Eu tive uma brilhante ideia De abrir O programa Que o cara Do link Que eu baixei De abrir o programa As pastas E dentro de uma pasta Tinha um executável Desse negocinho Que tinha que abrir E aí eu peguei E executei E apareceu E eu consegui configurar Até que fim Então Agora O momento mais esperado A Andreza Vai tirar o plástico Aqui Olha Ele tem uma tampa E abre Olha que Que bonito Que ficou Tudo azul E até que Os cabos Ficaram escondidos Antigamente Ainda dá pra esconder Foi isso aqui Vai Andreza Faça as honras Maravilha Eita Tirou E esse aqui galera Esse aqui foi Mostrando aqui O monitor Trocando Monitor Monitor não O gabinete O gabinete Muito top Cara E consegui Ajeitar Isso aqui Até que fim E tem vários Programazinhos Ele muda a cor Muito top Cara Agora Depois Depois Eu troco Esse Esse Sons Coloco Sons RGB Para mudar A cor De dentro Mas Isso aqui Cara Está muito Bom E valeu Galera Tchau Até a próxima Achei o like No vídeo Se inscreve No canal Tchau